Enoque e o plano da salvação 11 de junho, sexta-feira Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades Judas 1, verso 14 O Senhor revelou para Enoque o plano da salvação E pelo espírito de profecia, transportou-o Através das gerações que viveriam depois do dilúvio Mostrando-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo Enoque estivera perturbado com respeito aos mortos Parecia-lhe que os justos e ímpios iriam para o pó juntamente E que esse seria o fim dele Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura Em visão profética foi instruído com relação ao Filho de Deus E que Ele deveria morrer como sacrifício pelo ser humano Foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens Acompanhado pelo exército angelical Afim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura Viu também o estado corrupto do mundo No tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez Haveria uma geração arrogante, presunçosa, egoísta Arregimentada em rebelião contra a lei de Deus Negando o único Senhor, Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo Tripudiando-o sobre o sangue dele e desprezando a sua expiação Viu os justos, coroados de glória e honra E os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo Por meio das bênçãos e honras que concedeu a Enoque O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância Serão recompensados todos os que pela fé confiarem no sacrifício prometido E fielmente obedecerem aos mandamentos de Deus Duas classes aqui são outra vez representadas Como devendo existir Até o segundo advento de Cristo Os justos e os ímpios Os rebeldes e os leais Deus se lembrará dos justos que o temem Em consideração ao seu amado filho Ele os estimará e honrará dando-lhes vida eterna Mas ele cortará da terra E destruirá os ímpios Aqueles que pisam a sua autoridade Serão como se nunca tivessem existido Depois da queda de Adão De um estado de perfeita felicidade Para a condição de pecado e miséria Havia o perigo de os seres humanos se tornarem desencorajados Mas as instruções que Deus concedeu a Adão Repetidas e plenamente exemplificadas por Enoque Iluminaram o caminho das trevas e escuridão Dando esperança às pessoas Que assim por meio de Adão Veio a morte mediante Jesus O Redentor Prometido viria Vida e imortalidade receberiam Sinais dos Tempos 20 de Fevereiro de 1879 Ellen White Meditação de 7 de Julho de 2013 Tenham todos um lindo dia na presença do nosso Deus O Redentor Prometido O Redentor Prometido Legenda Adriana Zanotto